Representando o Rio de Janeiro, o Shaolin, portanto, de kimono azul. É, só uma correção, o Shaolin tem 1,75m e pesa 73kg. É, corrigindo o que o Jorge Guimarães falou, na verdade, 1,75m, 73kg. Aliás, o Shaolin esteve também no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. É, e o Barbosinha que se tornou conhecido no mundo do Jiu-Jitsu, depois da sua vitória espetacular sobre o Roller Grace, no Internacional Master de Jiu-Jitsu. O juiz do combate é o Parrupinha. Está aí o Shaolin, que é um excelente raspador. Girando, acompanhando aí o movimento do Barbosinha para evitar a passagem de guarda. Procurando se posicionar o Shaolin para raspar, consegue defender bem o Barbosinha, dominando as duas pernas do Shaolin. Reclamando agora que o Shaolin estava com a mão por dentro da boca da calça, o que não é válido. Aí a sua raspada é tradicional, perfeita, dois pontos para o Shaolin. Ele é um excelente raspador, realmente, o Shaolin. Agora conseguiu a vantagem. Mais quatro pontos da pegada pelas costas. É, vai dominando completamente o combate, né? Pelo menos nesse início. Mais uma pegada aí pelas costas. Está com uma vantagem ampla já o Shaolin. Está bem solto na luta. Já conseguiu imprimir o seu ritmo de jogo. Está anulando completamente o jogo do Barbosinha. Puxou para a guarda, ele tem a guarda muito boa. Shaolin, que é bicampeão mundial de jiu-jitsu. 96 a faixa roxa e 99, no ano passado, a faixa preta. Muito rápido os ataques do Shaolin. Está aí, conseguiu mais dois pontos. Se conseguiu, porque conseguiu pôr aí um gancho. O show dominou o Barbosinha. E conseguiu ali o gancho, conseguiu dois pontos. Conseguiu anular completamente o jogo do Barbosinha. O Shaolin. Ele conseguiu se movimentar à vontade o Barbosinha. Está sendo totalmente freado pelos ataques constantes do Shaolin. Está aí, novamente, posicionando seus ganchos para tentar raspar. Conseguiu empurrar novamente. Passou para as costas do Barbosinha. Conseguiu mais dois pontos. Conseguiu chegar. Não está sabendo o que fazer o Barbosinha mais para evitar essa superioridade aí do Shaolin. Mas o Shaolin está vencendo com muita tranquilidade. Vai empatar o combate. Essa taça da amizade para o Rio de Janeiro. Vai fazer um a um. O primeiro combate, o macaco representando o São Paulo, venceu o cachorrinho. Mais uma vez consegue raspar. Essa é a sua raspada mais tradicional. Aliás, é a especialidade dele, né, Borracha? É um excelente raspador o Shaolin. Ele tem um jogo muito rápido, muito solto. Canta muito técnico. Aliás, a raspagem só é concretizada, Borracha, quando o adversário toca com as costas no chão, né? Ele gira e toca com as costas no chão. E há um domínio do atleta que efetuou a raspada. Tentou mais uma vez colocar aí os dois ganchos. O Barbosinha conseguiu impedir. Fulton sempre a essa mesma posição. Já é a terceira vez. Vimos ali o grande campeão de boxe, Eder Joff. O eterno campeão. Olha aí, novamente, ele aparecendo. Caiu o Barbosinha, agora vai tentar passar a guarda do Shaolin. Flexibilidade muito grande do Shaolin. Está tentando amassá-lo. Procurar escolher um lado e tentar passar. A posição, até o momento, vantajosa. Está bem aí nesta posição. O Barbosinha conseguiu a vantagem, mas o Shaolin com rapidez saiu e já deu a queda. É muito ágil o Shaolin, né? Ele consegue sair de uma posição difícil, com muita rapidez. Foi bem consciente. Foi bem consciente. Ele já deu aquela vantagem, já partindo direto para a queda, já sabendo o que ia fazer. Muitos aplausos aí para o Shaolin. Realmente ele merece a vitória do Shaolin nesse segundo combate. Total de sete lutas. E aí, vitória do Shaolin, portanto, um a um. Rio de Janeiro e São Paulo. E aí, vitória do Shaolin.